Você deixa um pedaço seu em cada coisa que tocar E agora que cê tá indo, eu tenho que me acostumar Com o cheiro no travesseiro, com o gosto no meu jantar Com o jeito que a mala fica numa leira, porque a gente não vai mais viajar Tudo o que eu queria era fazer uma canção pra você Considerar essa vontade de ir embora, logo agora, logo agora Tudo o que eu queria era fazer uma canção pra você Considerar essa vontade de ir embora, logo agora, logo agora Você leva um pedaço meu, quando essa porta se fechar De tudo que virou preço, eu tenho que desapegar Tipo mexer no seu cabelo, te fazer rir até cansar Ou aquela nossa música do José Cabaleiro que eu não posso mais escutar Tudo o que eu queria era fazer uma canção pra você Considerar essa vontade de ir embora, logo agora, logo agora Tudo o que eu queria era fazer uma canção pra você Até três Ainda dá tempo de tentar mais uma vez